Olá, bom dia! Se você ainda não me conhece, meu nome é Fábio, esse é o canal do lado de cá, onde eu sento pra contar pra vocês histórias sobre a minha vida nos Estados Unidos. E o tema de hoje é um tema um pouquinho complexo, mas simples. Porque todos os temas que eu abordo nesse canal é simples, tá bom? O tema de hoje é sobre segurança financeira nos Estados Unidos a longo prazo. Eu sei que parece que é uma coisa bem complicada, mas não é. Eu tô percebendo que muita gente tá chegando nos Estados Unidos e tá esbanjando dinheiro, tá? Esbanjando o que eu falo é, vai pra show todo final de semana, vai pra restaurante todo final de semana, faz churrasco todo final de semana, compra carro caro, porque quase 90% dos brasileiros que chegam aqui compra carro do ano, porque é uma coisa que no Brasil é quase impossível, então chega aqui e compra. Compra carro esporte, que é um carro que o seguro vai ser mais caro, sai pra fazer passeios caros, tudo. Tudo que gasta dinheiro ele faz. E ele acaba não guardando tanto dinheiro. Daí o que acontece? Vamos supor que daqui uns dias ele tá andando de bicicleta aí, ou ele tá, sei lá, levando o lixo no dumpster, e ele se machuca. Ele se machuca e ele não pode trabalhar. Ele torce o pé, quebra o pé, ou sei lá, ele cai, bate a cabeça e não pode trabalhar. Não pode trabalhar? O que ele vai fazer? Como que ele vai se sustentar pelas próximas duas semanas? Daí você fala, ah, Fábio, mas é difícil você se machucar assim, daí é azar pra caramba, né? Bom, então vamos lá. Vamos supor que você trabalha na construção e tem uma nevasca brava, igual teve o ano passado, e ninguém conseguia sair de casa por 3, 4 dias. 3, 4 dias sem pagamento no salário do imigrante é dinheiro pra caramba. A gente tá falando aí, se o cara ganha 200 dólares por dia, a gente tá falando de 600 dólares que ele vai perder numa semana. E aí, como que você vai recuperar esse dinheiro? Ou vamos, sei lá, dizer que é uma mulher que trabalha na limpeza, ela ficou grávida, ela teve um nenê, ela não vai poder trabalhar provavelmente um mês antes de ter a criança, no mínimo, e depois que ela tiver a criança, no mínimo um mês, mas vamos colocar aí 2, 3 meses. Então ela vai ficar 3, 4 meses sem trabalhar. Como que ela vai sobreviver? Então, por exemplo, eu tive até uma amiga que aconteceu isso, ela veio pra cá, ela é imigrante, ela ficou grávida, e eu lembro conversando com ela quando ela tava por volta dos 5 meses, ela já tava, ela era muito esperta, muito esperta mesmo. Até fiz um vídeo com ela nesse canal, vou colocar aqui, tá? Muito esperta, e ela tava se planejando desde o quinto mês, guardando dinheiro o máximo possível, tipo, estilo hamster mesmo, guardando tudo que podia, estilo, não, ia falar chimpanzé, não, chipmunk. Guardando o máximo de dinheiro que podia, porque ela sabia que ela não ia poder trabalhar um mês antes de ter a criança, no mínimo, e depois que tivesse a criança, ela ia se dedicar à criança. Então, ela fez o certo. Mas e aí, você tá fazendo o certo? Você, mulher que tem essa possibilidade de engravidar e não poder trabalhar por causa da criança, você tá guardando dinheiro? Ou você tá esbanjando? Você tá indo pra jantar caro e pra peças da Broadway e fazendo, esbanjando dinheiro todo final de semana? Ou, vamos pensar um pouquinho mais no futuro. Vamos, vamos, quem sabe você perde o emprego? O negócio aqui com o imigrante tá difícil, eles tão cada vez cercando, fechando o cerco, cada vez mais, e daí o seu patrão resolve que ele não quer mais contratar imigrante, ele vai contratar americano ou gente que tem papel. E aí, como que você, porque você não tem direito de seguro-desemprego, então como que você vai sobreviver nesse período até arrumar um outro emprego? Você tá preparado pra isso? Eu sei que eu tô fazendo um monte de perguntas pra vocês, mas é que eu quero que vocês pensem, porque muita gente não pensa nisso, muita gente não guarda dinheiro, muita gente esbanja sem pensar. E a minha pergunta final, que foi o motivo que me levou a fazer esse vídeo, é, você já pensou, o que que vai acontecer num futuro mais longo ainda, quando, qual que é o seu plano pros Estados Unidos? Você pretende ficar aqui 10 anos e ir embora? Você pretende ficar aqui 20 anos e ir embora? Você pretende morrer aqui? Se você pretende morrer aqui, você sabia que se você morrer aqui, a sua família, seu corpo vai ter que ser mandado pro Brasil? E quem que vai arcar com isso? Seus amigos vão fazer vaquinha na internet pra poder pegar dinheiro pra mandar o seu corpo pro Brasil? Se você morrer aqui e você tiver família, o seu corpo vai ser enterrado aqui ou sua família vai ter que mandar o seu corpo pro Brasil? E a sua família que você tá deixando, eles vão ter condições de continuar? Porque, tipo, a família do imigrante quando vem pra cá, o marido e a mulher trabalham. O marido e a mulher trabalham e eles usam todo tostão, todo centavo pra poder sustentar a casa. Se um dia um dos dois faltarem, e aí? E aí, o que vai acontecer? Vai cortar a renda na metade. A pessoa vai ter que sobreviver. Então, você já parou pra pensar no futuro que você vai dar pra sua família? Você já parou pra pensar que se você tiver um filho aqui, ou você teve um filho no Brasil e trouxe pra cá, se for uma menina, por exemplo, ela vai querer a festa de 15 anos dela? Ou o Sweet Sixteen, que aqui é a festa de 16 anos? Porque todas as amiguinhas da escola dela vai ter. E essa festa custa caro. Você já parou pra pensar que quando as meninas aqui, elas passam, os meninos e as meninas, quando elas fazem 16, 17 anos, os pais geralmente dão um carro pra eles? Porque é quando eles começam a dirigir? Você vai ter condições de fazer isso pro seu filho, pra sua filha? Porque todos os amigos deles vão ter. E daí você fala, ah, Fábio, mas os amigos deles não é ele. Mas se você pode, por que não fazer? Por que não desplanejar agora? Você já parou pra pensar que a maioria das famílias aqui, quem paga a faculdade dos filhos são os pais? A gente guarda dinheiro, por exemplo, eu guardo dinheiro desde quando minha filha nasceu, pra quando ela for pra faculdade, eu poder pagar a faculdade dela. Você vai ter condições de fazer isso, porque a faculdade aqui não é barata. A faculdade aqui, no mínimo que você vai gastar, é 40, 50 mil dólares numa faculdade chifrinha. Daí você, vamos supor, você coloca aí um pouquinho mais de gasto, vai estar gastando no mínimo 70 mil dólares de faculdade. Você vai ter condições de ajudar seu filho ou sua filha a fazer faculdade? Vamos um pouquinho mais além. Geralmente quando a menina casa, o pai da noiva ajuda no casamento, você vai ter condições de arcar com esse gasto? Daí você fala, Fábio, mas isso tudo são coisas que não são importantes, porque se eu não tiver o dinheiro, eu não preciso gastar. E eu concordo com você, se você não tiver o dinheiro, você não precisa gastar. Seria irresponsável você usar esse dinheiro se você não tem. Então vamos um pouquinho mais além. Vamos supor que você estabeleceu sua vida aqui, você nunca conseguiu pegar a documentação, então você só estabeleceu sua vida aqui. E agora você tem 65 anos e você se aposenta. Porque quanto tempo você acha que vai aguentar trabalhar na construção? Quanto tempo você acha que vai conseguir trabalhar na pintura? Ou trabalhar entregando pizza? Sei lá qual trabalho que você tem, mas quanto tempo você vai aguentar? Então vamos supor que chega aos 65 anos aí e você não está mais aguentando. E aí? Como que você vai fazer? Porque o governo não vai te dar aposentadoria. Se você estiver trabalhando sem documento, o governo não vai te dar aposentadoria. Se você não contribuiu com o governo, ele não vai te dar aposentadoria. E aí? Como que você vai fazer? Quem que vai limpar sua bunda quando você for para o asilo? Porque aqui é tudo pago. Quando a pessoa vai para um home care, que é tipo um asilo, é pago isso. É pago geralmente com o dinheiro da sua previdência privada ou dinheiro da sua aposentadoria que vai direto para essas casas, para esses asilos, e eles usam esse dinheiro para poder tomar conta de você. Então qual que é o seu plano para o futuro? É ficar aqui e se aposentar aqui? E se você for ficar aqui e se aposentar aqui, você tem dinheiro para se aposentar aqui? Você está contribuindo para poder se aposentar aqui? Você vai ter como viver aqui depois que você parar de trabalhar? Ou o seu plano é voltar para o Brasil depois de um tempo e viver o resto da vida lá? E se aposentar lá? Você sabe se você pode ou não? Eu não sei. Essa é uma pergunta honesta, porque eu não sei. Você sabe se você pode, vamos supor, trabalhar 20, 30 anos aqui e depois voltar para o Brasil e se aposentar lá sem ter contribuído nesses 30 anos? Eu acho que não. Mas, sei lá. Então, eu quero que você pense. Eu quero que você pense porque é uma coisa que muito brasileiro imigrante não pensa aqui, que é guardar dinheiro. Se preparar para alguma coisa que você não está esperando, para o inesperado. E eu quero que você tenha sucesso aqui no país. Eu quero que você não passe dificuldades. Então, é por isso que eu estou tentando te dar esse alerta, tá? Eu não quero ser chato aqui e dar puxão de orelha como se eu fosse seu pai. Mas eu quero dar um alerta para a galera, porque eu me preocupo com o bem-estar das pessoas, com o seu bem-estar, principalmente você que está assistindo o meu vídeo aqui, que vai deixar aquele like e vai se inscrever nesse canal. E muito obrigado por assistir. E até mais. Tchau.